Tudo bem, fofura? Visita o Museu do Eclipse, o vídeo de hoje no quadro Momento Mamãe. Eu sou a Camila, mamãe da Charlotte, e vamos ver o que é lá hoje? A Lua no telescópio, a Lua tá linda! Tá ali a Lua, aqui ao lado do Museu do Eclipse a imagem tá ampliada. Deixa eu diminuir aqui. Tirei o zoom. Ali é o planetário, aquela parte redonda. Mas ali no final tem o Museu do Eclipse, literalmente. Tem tipo uma escultura lá em cima. É bom que dá pra dar o zoom, né? É, escultura, meu amor. Lá em cima é onde tem o telescópio. Tem uma outra escultura lá em cima, que eu não sei quem é. É o planetário de Sobral. Vamos, Charlotte. Tirei a mãozinha. Aí tem um caminho aqui que é tipo de pedra. Tirei a mãozinha. Planetário de Sobral. Vamos nos acompanhando. Charlotte tá aqui. Tem uma estradinha bem legal, circular. Ao lado da igreja do Patrocínio. E a Super Lua lá no fundo. A ambulância passando lá do outro lado. Só tô ouvindo as barras. Vamos ver aqui. A gente já veio umas três vezes e a porta fechada. A porta continua fechada. Aqui no planetário, que é onde dá pra ver. Aqui pode ir a trancada. É, aqui desse lado ficou na vontade ainda. Vai ficar pra uma próxima vez. É assim que fica no museu, Charlotte? Olha. É, aqui tem algumas explicações, né? Uns quadros. A imagem do telescópio. Oi, meu amor. É a Lua. É a Lua. Não sei não, acho. Sei lá. Vou ver aqui. A Charlotte gostou desse aqui? Aqui a gente vai girar. É o Sol. Acho que é a Lua, não sei. Aí aqui, a Charlotte tá girando. Gira, Charlotte. Gira esse aí. A mãozinha dela. Nessa parte aqui é mais explicação de quando a equipe de Einstein veio pra cá pra Sobral, pra descobrir a teoria da relatividade. E aí tem vídeo explicando. É, tem as fases da Lua. Vem aqui, Charlotte. Ante. E a Charlotte brincando aqui. Olha aqui o planeta, meu amor. Nosso planeta Terra. Cadê o Brasil? Brasil. Nós moramos aqui. Nós moramos aqui no norte do Ceará. Tem Sobral. A Charlotte tirou do lugar. Vem aqui já. Tá aqui. Ah, peraí, mulher. Tá voltando o mundo, olha. Cadê aqui? A China. Cadê? América, né? Estados Unidos, Brasil, América do Sul, América Latina. África, Europa. Ásia. Oceania. E a Charlotte mexendo. Vamos ali, meu amor. Até o teto aqui é interessante. Vamos. Gente, aqui a gente sobe essa escada pra ir ver o telescópio. Mas vai ser colocado lá do lado de fora. Daqui a pouco a gente mostra a Lua, tá bom? É a apresentação ali de Albert Einstein. Olha aqui, Charlotte, que legal, olha. Aqui a gente passa a mão na tela. Vai, Charlotte. Vai, Charlotte. Vai, Charlotte. A Charlotte mudou a imagem. Deixa eu passar aqui a minha mão na tela. Literalmente, touchscreen. Ei, Charlotte. Ela gosta dessa harpa. É uma harpa digital, que não tem cordas, mas tem um somzinho que passa por aqui, dependendo do que a gente toca aqui. A Charlotte tá tocando. Bora ouvir. Se é que dá pra ouvir, né, Charlotte? A minha filha gosta de brincar na harpa, é? Toca a harpa, toca. É, tem um somzinho. Ah, tem tipo uns teclas aqui, né, amor? Entendi. Vamos ver ali? Vamos ver ali? Olha aqui. Pega um asteroide pra defender o planeta Terra. A Charlotte, né, pra jogar no sol. Joga. Eita. Vai pegar outro pedrinho. Vai, Charlotte, pega. Tem que pisar na pegadinha, ela não tá pisando. O pessoal jogando ali do outro também. Tem vários joguinhos interessantes aqui. Pegar. A Charlotte pegou um meteoro. Joga no sol. Eita. Acertou no sol, meu amor? Aqui é tipo as crateras da lua, não sei. Acho que sim. Bora, Charlotte. Aí do outro lado, tem um espelho aqui. Do outro lado aqui, olha. Que é a Charlotte apertando nos botões. Pra deixar a mamãe gorda, magra. Aperta nos botões, vai. Ixi, a mamãe ficou toda torta. Vai, aperta no outro. Ajeita a mamãe. Agora a mamãe voltou ao normal. A mamãe ficou torta de novo. Vai, aperta no outro. Vai. Apertou lá em cima. A mamãe ficou alta com a testa comprida. Aparecendo um ET. Vai, Charlotte. Ajeita a mamãe. Aê. Agora a mamãe ficou o quê? Nem sei. Aqui é um jogo dos espelhos, né? Vai, amor. Fica com as pernas compridas. Eita, Charlotte. Eita, eita. Aperta outro botão. Vai, vai. Vai dançando na frente do espelho. Eita. A mamãe ficou gorda. A mamãe ficou gorda. Aí eu gorda. É magra de novo. Torta. Só palito. E agora? Agora a chatada. A Charlotte quer brincar nesse aqui. Ela gosta desse, ó. Tem que apertar no botão, vai. Aperta no botão. Aí reclete lá do outro lado. É, aqui tem tipo umas imagens holográficas. Charlotte mexendo naquela luz. Olha, imagens 3D holográficas. Sei lá o que é isso. Aqui é tipo pra gente fazer exame de vista. Alguma coisa assim de... Como ler, de alguma forma, né? Eu tirei uma foto aqui. A Charlotte me fotografou, né? Apertou ali. Aperta de novo na seta pra frente, vai. Pra ver como é que eu fico daqui a alguns anos. Vai, Charlotte, aperta. Aí tem a animação, né? Daqui a quantos anos? Como é que a mamãe vai estar? É, vai dizendo aqui daqui a 25 anos. Vai, mulher, aperta. Daqui a 40 anos, chega, chega. Vai, aperta lá pra mamãe. Daqui a 50 segundos. A mamãe vai estar assim. Eu já tenho 41, com 86, eu vou estar assim. O que a Charlotte gostou mais foi essa harpa. Nós vimos a lua no telescópio. Tentei filmar, mas o sensor do meu celular não compensou o brilho da super lua. Ainda bem que deu pra tirar uma foto pra guardar de lembrança. Só resta mesmo apreciar. Essa foi a última super lua de 2022. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Beijo!